Qual que é o meu estilo? Meu estilo de arte chama-se superação. Através de um acidente que eu tive de moto há três anos atrás, fiquei com o braço meio duro, porque eu coloquei, troquei o úmero, né, por platina, o osso do úmero por platina. Através disso aí eu falei, cara, estudei um artista assim, assim, fui lá no meu HD interno lá e achei um artista na minha cabeça e incorporei ele e fui, fiz uma linha de desenho chamado Line Art, que eu criei através de uma superação linha mesmo de querer melhorar rápido, os médicos tinham me dado um ano pra melhorar, pra poder voltar a desenhar. Um ano, cara. Um ano, e eu peguei e falei pra minha companheira, falei, me dá um caderninho de desenho aí, com três meses, dois meses. Com os dois braços atrofiados assim, peguei a pontinha da caneta, um pontilhismo assim, só que cano. E fiz uma sereia de água doce. E eu falei, cara, agora eu não vou parar, agora ninguém vai me segurar, não. Se eu voltar rapidão, esse menino vai vir comigo. Foi o que aconteceu, graças a Deus, cara. Metiu o louco.